A época é de acertar as contas com o leão. Até o dia 30 de abril, o contribuinte deve declarar o imposto de renda. E na hora de fazer a declaração, surge uma dúvida, principalmente para quem tem um empregado doméstico. A questão é, deduzir ou não os recolhimentos do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Se ele fizer a declaração completa, ele pode deduzir os gastos com o recolhimento patronal, que corresponde a 12% do INSS recolhido durante o ano base de 2011. Como explicou Alessandro, a dedução sim é permitida, só que o contribuinte deve prestar atenção a um item importante. A declaração deve conter apenas um empregado, mesmo que o declarante tenha mais de um trabalhando em sua casa. O limite que a legislação determina é de apenas um empregado por CPF, mesmo que ele faça a declaração em conjunto. Outro fato relevante na declaração do imposto de renda é o seguinte, o empregado doméstico só é incluído quando o contribuinte faz a declaração completa. A simplificada não permite a dedução dos valores pagos aos funcionários domésticos, e o cálculo deve ser baseado no valor do salário mínimo. Ele deve calcular baseado no salário mínimo, pelo fato da própria limitação dos R$ 866,60. E esse é o limite de dedução. Esse é o limite máximo que ele poderá deduzir no imposto de renda.